Gustavo Lima dá presente pra frentista e também ele quase ficou sem gasolina. Cê tá doido, véi? Estamos estreando aqui um quadro novo aqui no canal de reagindo a vídeos inusitados. E espero que vocês gostem. Também vamos falar do Jorge que realizou o sonho de um fã. Fala a vinheta aí! Fala a vinheta aí! E aí eu volto aqui com outras reações e tudo mais. Bora que bora! Se inscreve no canal aí, vamos atingir um milhão de inscritos em breve. Vamos inaugurar o nosso cenário novo, né? Isso mesmo. Então, aguardem novidades aí no canal e segue a gente lá no Instagram que a gente publica muita coisa por lá, tá bom, turma? Então, vamos que vamos! Gustavo Lima deu um presente pro frentista. Vamos colocar aqui, mas antes vamos colocar o início, né? Ele quase ficou sem gasolina, é isso mesmo. Pô, não. Primeiro que Gustavo Lima ficar sem gasolina é sacanagem, né, véi? Pô, pelo amor de Deus, né, véi? Que perrengue chique. Vamos ver aqui com o Gustavo. Aqui, galera, ó. Isso aqui acontece só comigo ou acontece com vocês também? Minha gasolina tá pra... Não, pra começar, pra acontecer com vocês é meio difícil, né, bebê? O nóis é mais comum. Eu mesmo só ando na banguela. Tá pra acabar soltando o fio da rabiola, cara. E eu no meio desse trânsito. Imagina se acaba, hein? O fio da rabiola, hein, véi? Meu Deus do céu. Já puxou o posto mais perto aqui? Não, mas ó, não é interrompendo direto, mas o Gustavo Lima, esse carro do Gustavo Lima, segundo o Leleu, ele tem a... ele é avaliado em 1,7 milhões. 1 milhão e 700 mil reais. Cê tá doido? Deve beber mais que o Leonardo e o Bruno junto, véi. Sangue de Jesus tem poder. Vai me salvar. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Olha ele aí. Cauê! Forte abraço pro Cauê aí, ó. Claro de Deus. Claro. Por que você não apasteceu o carro, véi? O cara tá aqui, véi. Pai de Deus, que carona, hein? E aí, bonitão, beleza? Imagina, cê tá trabalhando ali, né? No posto, de boa, tranquilinho. Aí chega o Gustavo Lima... Não, chega o puta de um carro, né, véi? Que é normal, é difícil encontrar um carro que vale quase 2 milhões. O cara para, já chega gravando assim, cê já pensa o quê? Porra, calma aí, é denúncia, é alguma coisa, né? A cara do frentista é a melhor, véi. Completa aí pra mim. Quanto tá o litro aí? Gasolina? Gasolina? Tá 5,27. Qual? Oi? Qual gasolina? Ativado, tá 8,2 e acumulado a 7,67. Falei errado, falei com o preço do álbum. Cara de Deus, tá mais passando é de a pé, então, véi. Ah, Gustavo. O Gustavo, ele é sensacional. Não tem como, o cara é muito marqueteiro, cara. E ele tá certo. E ele sabe que isso vai gerar mídia, né? Que a gente vai tá aqui gravando vídeo, as pessoas vão divulgar isso. Cara, o Gustavo é sensacional. E é isso que eu falo pros artistas. Você sempre tem que tá na mídia, véi. Me ajuda aí. Me ajuda a te ajudar. Não é só gravar música. Fala pra eles. O Gustavo tem que criar um curso aí. Então, bota uns 20 reais aí, só pra eu enxergar ali mesmo. Ô, 20 reais, bebê. 20 reais não dá nem pra você dar uma volta na bomba aí, véi. Você tá doido, cara? 20 conto? 20 conto, coloca eu lá toda semana aqui. Que quanto você botou lá? 70 mil. Você vai pagar. Cara de Deus. Cara de Deus. Cara. Não, ó. Isso aqui... Que loucura, que loucura isso daqui, né, véi? 572.39 o Gustavo vai pagar, véi. Que loucura. Aqui é que loucura, hein? Vou te falar um negócio. 71 litros. Normalmente, por semana aqui, eu uso uns 10 litros, né? Esse 70 litros que o Gustavo tá andando aqui é só pro dia daquele dia mesmo, que foi ontem, aconteceu. Só na segunda, só. Você tá doido, cara? Deixa eu contar, gente. É... É trabalhar e cantar, porque... Eu tô abrindo com isso. Se o Gustavo Lima reclama, né, do... Se o Gustavo Lima reclama da gasolina, quem somos nós, pobres mortais, né? Mas foi muito engraçado, cara. Muito bom, muito bom, Gustavo. Gustavo é entretenimento puro. Não tem jeito. Não tem jeito, Gustavo Lima é entretenimento puro. Vamos pro próximo vídeo aqui. Que eu já vou mostrar aqui, ó, o presente que ele deu pro frentista. Vamos mostrar agora, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou me acostumando aqui ainda a este novo quadro. Ó, Gustavo Lima dá presente pra frentista. Vamos ver a sequência do vídeo, hein? É difícil, bebê, é difícil. Como é que é? Você é muito demais, mas vai bater a barba perfeita, o vento desse jeito, pelo amor de Deus. Você gosta de churrasco? Você gosta de churrasco? Ó, vai ali no frigorífico e pega um kit de churrasco pra você lá. Como é que vai lá? Você tá doido, cara? Primeiro, você já encontra o Gustavo. E o cara fala aqui, ó. É difícil. Fala, bebê. Como é que é? Você é muito demais, mas vai bater a barba perfeita, o vento desse jeito, pelo amor de Deus. A risada do Gustavo Lima é melhor. Ó, ó. Como é que é? Você é muito demais, mas vai bater a barba perfeita, o vento desse jeito, pelo amor de Deus. Você gosta de churrasco? Hã? Não, e pior que o Gustavo Lima, cara. Eu encontrei ele pessoalmente algumas vezes já. E o bicho parece um... Sabe igual o Cristiano Ronaldo, que é feito na... Parece que é feito de massinha. Então, o Gustavo Lima é assim, cara. Tá doido. Aqueles dentes brancos dele, daquelas teclas de piano. Aquela barba bem feita. Ô, até a nossa barba aqui não ajuda, velho. Olha isso, cara. Você vê a barba do Gustavo, agora que ele tá deixando aquela barba de Papai Noel? Rapaz. Você gosta de churrasco? Gosta demais. Gosta você. Vai ali no frigorito. Você gosta de churrasco? É o cara. Eu gosto de você. Gosto das suas músicas. Gosto da sua mulher. Gosto dos seus filhos. Gosto de todo mundo. Quem nunca, né? Não, e o... Deixa eu te falar. Eu já fui pra Goiânia. Porque a gente só tem... Agora tem outras regiões, né? Tem agora no Itu, né? Frigo de Goiás. Mas quando você vai pra Goiânia... Cara, uma das coisas que você tem que fazer lá, eu falo, né? Pra as pessoas... É isso aí. Na churrascaria do Marrone. Favo de Mel. Você ir no Alabama, que é o principal barzinho lá de Goiânia. Que é... Ali é... É lendário. É o barzinho lendário ali. Do Pedrão. Inclusive, forte abraço pro Pedrão da Alabama lá. E fazer um churrasco com o frigorito Goiás. Porque não é marketing mesmo do Gustavo. O trem é bom, velho. É bom. E esse kit que ele falou aí pro frentista... Cara, é uma caixa. Eu vou tentar... Eu vou tentar procurar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Kit. Kit de churrasco embaixador. Cara, é sacana... É sensacional, cara. Cadê? Aqui, ó. Kit do embaixador. Frigorífico Goiás. O valor dele é 200 conto. Mas aqui tá 169. Mas é esse preço muito bom, cara. E se liga o que que vem no kit. Kit churrasco pra 10 pessoas. Isso mesmo. 10 pessoas. Ele tem... Ó. Vem com picanha. Pig tempera. Temperar deve ser, né? Carne serenada. Linguiça de picanha com queijo. Hambúrguer de picanha. Cupim grill. Mandioca. Pão de alho. Tulipas da asa temperada. A tulipa da asa, né? Temperada no molho de barbecue. Nossa, essa tulipinha nunca come nada melhor, não, velho. Não tem como. Não tem jeito. Só pra vocês terem uma noção. Como que funciona aí o kit de churrasco aí do Gustavo Lima, do embaixador, cara. É muito bom. Vale muito a pena o preço. E também você experimentar. Porque vem uma variedade. Se você tá 169, você não compra nem uma picanha hoje em dia, né? E o cara já ganhou um kit ali que... Hoje pra você comprar uma picanha... É difícil. Aí ele chamou o gerente. Eu sou aqui na frente do frigorífico Goiás. Maior boutique de carne do Brasil. Aqui tá o nosso gerente. Esse rique é o cara que mata a pau. Chegou. Aí, rique. Aí, rique. Aí, rique. Aí, rique. Beleza? Meu mano, aqui, ó. Libera um kit churrasco com o menino tatuado aí no... Tá? Ajeita lá, tchau. Ajeita lá. Na hora. Melhor frigorífico do Brasil. Olha a refe... Não. Vocês viram a referência aqui? Vamos ver se vocês pegam. Olha lá. Melhor frigorífico do Brasil. Olha a referência do bebê, hein? Vocês sabem que aqui a nossa vinheta aqui é... Maior canal sertaneiro do Brasil. Olha a referência do bebê. Eu falo que o Gustavo assiste nosso canal. Vocês não acreditam, velho. Vamos para o próximo vídeo, que é dele. Jorge. O cara mais carismático com os fãs que eu já vi na Terra. Ele mesmo. Um fã. Vou situar vocês. Um fã. Estava esperando o Jorge depois do show, né? Porque os artistas normalmente atendem. É difícil. Depois do show é difícil. Porque o cara tá esgotado ali, né, cara? E o cara tava esperando o Jorge ali. Vamos ver a reação do Jorge. O Gustavo, o Jorge, ele é muito sincero, cara. Cantar essas horas é sacanagem. Pô, o cara canta três horas. O cara quer pedir pra ele cantar, velho. Vamos ver a continuação. Ó, o menino é bom, hein? Esse menino é bom, hein? Quem souber o nome dele aí, coloca aí na descrição que o menino é bom. Gostei dele. E o Jorge tá fazendo a segunda pra ele. Tem noção, um trem desse? Vamos voltar aqui, ó. O que que ele falou, Jorge, aqui? Não entendi. Você canta bem, cara. Canta bom, velho. Eu não sou famoso ainda. Que, Eric, o quê? Eberton Ribeiro? Receba! Obrigado, pai. Mano do pai do filho do filho do santo. Nossa, essa frase aqui do Jorge apertou, hein? Ué, eu não sou famoso ainda. Grave seu nome, Eric, eu vou cantar com você. Ele fala, a fama é a pior parte. A fama é a pior parte, isso é verdade, cara. Minho é cantar. Cara, o Jorge é sensacional, né, velho? O Jorge é fantástico. O Jorge, ele é sensacional. E aí, turma, o que que vocês acharam do vídeo? Comenta aí abaixo. Eu tentei reagir aqui aos vídeos aqui, engraçados. Três vídeos sensacionais. Antes dos vídeos ao vivo, né? Porque nós iremos começar a fazer vídeos ao vivo, interagindo com vocês. E aguardem muitas novidades aí, tá bom, turma? Deixa o dedo no like aí, ó. E se você não for inscrito, youtube.com.br TV Meu Sertanejo. Aqui, ó, TV Meu Sertanejo. Se você não for inscrito, clica aqui, ó. Inscrever-se. E clica no sininho aí pra você receber notificações, tá bom, turma? Amanhã voltamos com um vídeo novo. Espero que vocês tenham gostado aí do novo quadro. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e... Tchau, obrigado. Apertar no botãozinho vermelho, hein? Vamos!